O que tem que gravizar o Du, tá? Ele tá subindo, ele tá subindo, tá subindo. Tá aqui, né? Um de vida, um de vida, um de vida. O D-Tap caretado deu bosta, mano. Que caralho. É isso, meu Du! Ele aposta no Discord, no Twitch já. Calma. Calma nada. Calma nada.